Bom, nesse caso específico, esse parágrafo PFH, ele fala que pode ser calculado ou fabricado de acordo com a parte de ASME 8.1, para caldeiras não sujeitas à chama, só que eu tenho que tomar cuidado com o tratamento térmico, que eu tenho que seguir os tratamentos térmicos ou do ASME 1 ou do ASME 8.1, que for mais mandatório, e que eu tenho que tomar o maior cuidado em atender materiais e outras informações, está certo? Então, no caso aqui, foi um custo grande para a empresa, para conseguir acertar esse problema e resolver esse problema todo aqui, está certo? Então, se você for usar o ASME 8.1 para fazer algum copolete de caldeira, antes de você sair fabricando o equipamento, verifica no ASME, na sessão 1, quais são os requisitos de projeto, para depois passar para a parte do vaso e atender. E, lembre-se, se for calcular o vaso de pressão, a parte da caldeira como vaso de pressão, tem que utilizar os requisitos mínimos lá, para a parte de caldeiras não sujeitas à chama do ASME 8.1. Caldeiras elétricas, basicamente, elas têm, elas, você usa hoje para, como caldeira de força, ou para aquecer a água, a alta temperatura, onde o calor é basicamente a energia elétrica. Elas são compactas, geralmente vocês podem ver que ela é uma caldeira compacta, são caldeiras que têm uma eficiência muito boa, só que elas, a fabricação delas é relativamente simples, comparadas com as caldeiras convencionais, que são muito grandes, elas têm uma série de vantagens, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista até de certificação. Então, ela tem algumas vantagens, a primeira delas é, é muito eficiente, 96% de eficiência, não utiliza combustível sólido, tem baixo, pegada de carbono, ou seja, dá crédito de carbono aí, não gera gases de fumaça, tem um menor custo de instalação, mas eles têm as vantagens também, tem um alto consumo de energia elétrica e, dependendo do tamanho, nem sempre é viável. No Brasil, até pouco tempo atrás, isso aqui a gente tinha mais em autoclaves hospitalares, onde a gente tinha geradores de vapor usando esse sistema, mas atualmente, devido a problemas ambientais, cada vez mais, é o baixo custo de energia elétrica do Brasil, cada vez mais isso vai ser interessante partir para esses projetos aí de caldeiras elétricas, é um setor que vai crescer bastante no Brasil, com certeza, porque está crescendo no mundo todo. Bom, então, concluindo aqui, rapidamente aqui, então, caldeiras não sujeitas à chama, posso calcular tanto para o ASMI 1 e para o ASMI 8.1, eu tenho que atender os requisitos do ASMI 1, para isso não me encarecer demais no processo final, e nem sempre é vantajoso fazer isso. Eu tenho que fazer uma análise, uma análise de custo, uma análise de projeto, para saber se realmente é importante fazer esse tipo de processo. Bom, então, quero agradecer aqui, agradecer a Deus para a gente estar aqui, a minha esposa que praticamente quase não me vê durante a semana toda, às vezes até fica 15 dias fora de casa, a todos os colaboradores da minha empresa, da Mixing e da Cerebro, o pessoal da ANH, que me ajudou muito nessa parte, e a todos vocês que estão aqui. para me ouvir e falar sobre esse assunto, tá bom? Quero agradecer a todos vocês. Parabéns. É isso aí. Mais uma salva de palmas, senhor Antônio Carlos. Mais uma salva de palmas. E aí Mais uma salva de palmas E aí E aí Legenda Adriana Zanotto